emissoras do rádio. Essa é a sua rádio, Sementes da Boa Nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às vinte horas. desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja convosco hoje e sempre. Como sempre, de terças e sextas-feiras, nós temos aí as nossas palestras ao vivo, sempre convidando irmãos queridos que contribuem aí na divulgação da nossa doutrina. E lembrando também aos nossos ouvintes que nós estamos com uma extensa programação de segunda a sábado, através desse canal e também da nossa rádio web Sementes da Boa Nova. Segunda-feira nós temos aí o livro dos médiuns, sempre às vinte horas. Na terça-tarde, às dezessete horas, nós temos o programa Quatro Mãos, o Evangelho no Ar. À noite, às vinte horas, palestra, sempre trazendo um palestrante diferente de várias regiões. Na quarta-feira, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e, na sequência, o livro dos Espíritos, sempre às vinte horas. Na quinta-feira, novamente, repetimos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e o livro O Céu e o Inferno. Na sexta-feira, palestras e, no sábado, o programa Fonte Cristalina, sempre às vinte horas, contando aí com a audiência, o apoio dos nossos irmãos e sempre tentando trazer uma nova ideia, né, a respeito dos temas que estão mais palpitantes dentro da doutrina. e fazendo o que a gente pode dentro das possibilidades. Todos nós sabemos aí que não podemos estar nesse momento juntos presencialmente, mas estamos de coração com todos vocês. Então, vamos, nesse momento, iniciando as nossas atividades, rogando a Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Divino Mestre Jesus, que nos abençoe e nos ilumine e envolva os nossos corações de forma que possamos estar conectados com essa imensurável fonte de luz e, através dela, sentir em nossos corações a renovação, as transformações a quais somos chamados a ter. Vamos pedindo também ao nosso Mestre Jesus, cultua o nosso palestrante da noite, para que as suas palavras penetrem fundo dentro dos nossos corações e que possamos, acima de tudo, colocá-las em prática em nossas vidas. Mestre Jesus, abençoa todos os ouvintes, a todos que estão conectados conosco, para que possamos prosseguir na nossa luta, na nossa estrada redentora. Vamos, então, iniciando essa atividade com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, essa noite nós temos a presença amiga do irmão que eu conheci há não muito tempo, mas que formou aí uma empatia tão grande, é como se a gente se conhecesse há muito tempo atrás. Boa noite, Carlos, tudo bem? Como é que você está? Boa noite, Mário, tudo bom? E você? Então, o Carlos, ele é autor de alguns livros, né? Se você quiser falar um pouquinho das suas obras aí, Carlos, você fica à vontade, tá? E hoje ele vai trazer um tema bem interessante, porque o Carlos sempre faz essa associação com o meio ambiente, né? Ele sempre tem essa pegada, os livros dele falam sobre isso, então eu faço questão de sempre trazer o Carlos, porque o Carlos traz muitas novidades para nós em relação aí à doutrina e ao meio ambiente. Bom, Carlos, a palavra é toda sua. Tá bom. Bom, vou colocar a... Bom, boa noite a todos, as pessoas que nos estão assistindo, para, e agradeço ao Mario pelo convite, para, nesta noite, conversarmos um pouco sobre este tema que é de fundamental importância neste momento no planeta Terra, o planeta que nos brinda, neste momento, oportunidade de continuar nossa trajetória de crescimento evolutivo. Vamos falar da sustentabilidade na prática dos espíritas. E vamos ver o que isso significa, por que é tão importante que nós, espíritas, coloquemos em prática muitos destes princípios de sustentabilidade, porque isso faz parte da nossa missão nesta existência, como vamos ver mais na frente. E para isso empezamos com uma mensagem que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo espiritismo, uma mensagem do Espírito da verdade, e que é bastante conhecida no meio espírita. Amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. E vamos começar pelo segundo, sobre o ensinamento da instruição, o por que ele é tão importante, especialmente neste, neste tema, e qual é a consequência da aplicação desses conhecimentos para poder aplicar o primeiro ensinamento. Esse segundo ensinamento é tão importante que o professor Regis de Moraes, que foi professor da Unicamp, aqui em Campinas. Ele é filósofo, é mestre em educação, fez um livro especificamente sobre este, o segundo ensinamento, e nos diz o seguinte, com relação a instruir-se. Instruir-se é adquirir conhecimentos, é informar-se, é esclarecer-se, é orientar-se, mas será que, quando o Espírito da verdade se comunicou, ou nos trouxe este ensinamento, ele se referia exclusivamente a nos instruirmos sobre os conhecimentos espíritas, ou talvez, para ter uma visão muito mais ampla, todos os conhecimentos disponíveis para nós, aqui no planeta Terra. E essa é a conclusão do professor Regis de Moraes, o ensinamento, o segundo ensinamento de instruir-nos é muito mais universal, porque ele menciona que nós, espíritas, devemos procurar conhecer as afinações, os elos que existem entre o espiritismo, entre a doctrina espírita, com os evangelhos, com o evangelho de Jesus, com o avançar da filosofia, pois a doctrina espírita é uma filosofia, e também conhecer as afinações, os elos, as ligações que existem entre o espiritismo e a tecnologia e a ciência. Então, nosso dever é nos instruir o maior possível, adquirindo todos esses conhecimentos e fazendo, estabelecendo esses elos entre o conhecimento espírita, com essas outras áreas do conhecimento, para podermos entender melhor o que estamos fazendo aqui, por que, para que, e por que temos que colocar em nossa vida prática as assoas de sustentabilidade. Então, Kardec nos lembra, no livro dos espíritos, na questão 573, quando pergunta que em que consiste a amizade dos espíritos encarnados, a espiritualidade superior responde, como primeira parte da nossa missão, instruir os homens. Então, se isso faz parte da nossa missão, de instruir os homens, o primeiro que nós temos que fazer é nos instruir. Primeiro, nós aprender, esclarecer, conhecer, fazer essas correlações, para poder colocar em prática e fazer parte da nossa missão de instruir os outros seres que estão convivendo conosco nesta encarnação. Continua, parte da nossa missão é ajudá-los a avançar através do conhecimento que temos adquirido, isso nos vai permitir colocarlo em prática, colocarlo em benefício da comunidade e vai permitir avançar, que os outros espíritos que estão conosco, avancen também junto conosco. E também, os espíritos falam que nós temos que melhorar as nossas instituições por meios diretos e materiais. Todas as instituições das quais nós formamos parte, o nosso lar, o nosso bairro, os centros espíritas, os movimentos espíritas, o Congresso, a Câmara dos Vereadores, todas essas são instituições que nós temos o dever de melhorar. Então, vemos qual é a missão que todos nós temos. Será que essa missão só é de espíritos superiores, muito elevados? E aí os espíritos esclarecem. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Ou seja, todos nós, cada um de nós, tem algo a fazer neste momento, no século XXI, aqui no planeta Terra, para instruir os homens, para ajudá-los a avançar, para contribuir na melhoria das instituições. Por isso, é fundamental a instruição, que é o segundo ensinamento que nos lembra o espírito de verdade, para poder contribuir e poder atingir os objetivos que nós trouxemos para desenvolver a nossa missão aqui no planeta Terra. Então, vamos trazer um trabalho muito interessante nesta questão da instruição para saber como estamos no planeta. É um trabalho desenvolvido em 2015 na Universidade de Leeds, na Inglaterra, do professor Paul O'Neill, que estudou as necessidades de 150 países diferentes e como utilizaban os recursos em seus países para atender as necessidades das pessoas, dos habitantes de cada um de esses 150 países. E tem este gráfico que mostra, de um lado, os limites biofísicos que temos transgredido, que temos ultrapassado. Eles estudaram sete desses limites biofísicos, os limites planetários. E aqui, neste outro eixo, mostra os indicadores sociais que foram atingidos, como, por exemplo, saneamento básico, educação básica, saúde pública, de bom nível, a convivência social, as questões de estruturas democráticas dos países. E vemos como concursão desse estudo que nenhum país atualmente consegue atingir todos os indicadores sociais sem transgredir os limites, os limites biofísicos do planeta. Nenhum. Tem alguns países que conseguem, já conseguiram atingir os indicadores sociais, todos, por exemplo, Alemanha. Porém, foram transgredidos cinco limites biofísicos. Os Estados Unidos já ultrapassaram sete limites biofísicos e atingiram nove dos indicadores sociais estudados. E o Brasil? Nós aqui já ultrapassamos seis limites biofísicos, seis limites planetários e só atingimos seis desses indicadores sociais analizados neste estudo. E isso, de uma forma gráfica mais detalhada, este é o trabalho original. Aqui mostra, neste círculo interior azul, os indicadores sociais que foram estudados, como expectativa de vida saudável, os níveis de nutrição, o saneamento básico, a educação, a igualdade que existe, o emprego. E este círculo externo verde, escuro, são os limites, os limites planetários, os limites biofísicos. E vemos, por exemplo, neste caso, Estados Unidos já ultrapassaram vários. Porém, eles já atenderam a maioria dos indicadores sociais. em contraste, tem Zambia, um país africano, onde a maioria das necessidades básicas não estão sendo atendidas e também não tem ultrapassado a maioria dos limites biofísicos, só um. No caso do Brasil, comparado também com os Estados Unidos, nós já ultrapassamos cinco dos limites biofísicos. As nossas emissões de CO2, um dos gases do efeito estufa, já ultrapassamos. O nível de fósforo que já jogamos na terra, também já ultrapassamos esse limite. A nossa pegada ecológica já ultrapassamos. Porém, não estamos atendendo todas as necessidades básicas e vemos metade da população não tem acesso ao saneamento básico, o nível de educação não está muito bom aqui em nosso país, o nível de emprego. Este estudo foi em 2015. Imagina agora, na pós-pandemia, estes valores vão ser ainda mais críticos. Então, isso mostra as consequências das ações humanas, das nossas ações que são a sumatória das ações individuais de cada um de nós. As principais consequências de essa transgressão dos limites planetários, já estamos vendo as consequências. A mudança climática. O planeta, a temperatura já aumentou mais de um grau centígrado nos últimos 150 anos e continua aumentando. As perspectivas são 3 a 4 graus centígrados, que isso vai trazer um desequilíbrio bastante severo para o planeta. Vemos, por exemplo, o que está acontecendo já no Caribe. Começou a temporada de tormentas tropicais muito antes do que normalmente acontece. Já, inclusive, chegou lá nos Estados Unidos. Lá na Índia, Bangladesh, também o ciclone que aconteceu com o desplazamento de muitas pessoas. O desplazamento do permafrost lá na Rússia, que causou o desplazamento de uma estação de armazenamento de bíceps, causando um estrago ecológico. Então, essas são consequências das nossas ações que estão afetando o clima. Temos também outra consequência, a perda da biodiversidade. Estamos com as nossas ações diretas ou indiretamente, conscientes ou inconscientemente, levando, destruindo o hábitat de muitas espécies. E nós, como espécie humana, somos só uma das espécies humanas que estão evoluindo aqui no planeta Terra. E nós dependemos das outras espécies para a nossa sobrevivência. E o que estamos vendo, por exemplo, é a destruição da floresta no Amazonas, aqui na Mata Atlântica, em Indonésia e em outros países, tem umas consequências severas para a nossa sobrevivência mais para frente. Outra consequência é o aumento dos níveis de poluição, especialmente nas grandes cidades. A Organização Mundial da Saúde estima que 7 milhões de pessoas morrem ou desencarnam todos os anos como consequência da poluição atmosférica. Doenças todas relacionadas com o sistema respiratório. Outra consequência é a imensa geração de resíduos, mais comumente conhecidos como lixo. Se estima que em nossas residências geramos mais de um bilhão de toneladas de resíduos que vão para os aterros ou vão para os lixões a céu aberto, causando problemas de poluição no solo, no lençol friático, que depois revertem na saúde das pessoas. Outra consequência é a extrema desigualdade. E isso está sendo muito mais evidente agora, nesta época de pandemia. Falávamos no começo, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, pede para as pessoas lavar as mãos com água e sabão. E muitas pessoas não têm acesso à água, nem sequer conseguem para o seu consumo das necessidades básicas. Então, a forma que estamos organizados como sociedade está levando a essa extrema desigualdade entre poucos que têm muito e muitos que têm muito pouco, inclusive para atender as suas necessidades básicas. E isso é consequência do modelo econômico linear que nós temos implementado no mundo. E que, basicamente, a globalização tem levado isso a todos os cantos do planeta. Então, com tudo isso, em 1987, a Comissão Mundial sobre o Medio Ambiente e Desenvolvimento trouxe para discussão pública esse conceito do desenvolvimento sustentável para tentar mostrar um caminho diferente a esse caminho que temos atualmente do modelo econômico linear. Esse conceito de desenvolvimento sustentável diz o seguinte, é um modelo que deve atender as necessidades da geração presente, ou seja, de todos nós que estamos neste momento encarnados, as necessidades de alimentação, de moradia, de saúde, de educação, sem comprometer a possibilidade das futuras gerações de atender essas necessidades. E o que estamos vendo na atualidade? Nós, como sociedade, nem sequer estamos atendendo as necessidades da geração presente. Vimos o estudo da Universidade de Lins. Vários países não conseguem atender o mínimo dos indicadores sociais mínimos para os seus habitantes. Então, o que pensar das gerações futuras? Se cada vez vamos degradando mais e mais o hábitat, o lar no nosso planeta, para que esses gerações possam atender as suas necessidades. E aqui, a doctrina espírita nos brinda uma visão mais abrangente deste conceito, porque nos ensina que existem duas leis, a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito. Essas gerações futuras podemos ser nós mesmos reencarnados nessa época, no futuro, que vamos a receber o que nós deixamos nessas condições que nós deixamos nesta existência. e pela lei de causa e efeito vamos a receber aquilo que nós contribuímos para cuidar ou para destruir. Então, nós, como espíritas, com estes conceitos da reencarnação e de causa e efeito, deveríamos trabalhar em as 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 leis da reencarnação e de causa e efeito nos dão o arcabouço intelectual para entendermos que é importante que nós temos que trabalhar aqui, no presente, para atender as necessidades dentro dos limites planetários, para que nas futuras encarnações consigamos receber um mundo, um planeta em melhores condições. E esse conceito, esse movimento, desenvolvimento sustentável, tem três pilares básicos, a prosperidade econômica, a preservação do meio ambiente e a justiça social. O que acontece? O modelo econômico linear, eles consideram só o crescimento econômico. Sempre, todos os países, todos os líderes políticos falam do crescimento do PIB. Todos os anos, que devem crescer 2%, 4%, 5%, só que em um mundo finito, o crescimento do PIB infinito não é possível, é insustentável. Nós podemos ter prosperidade econômica sem crescimento econômico. E esse é um dos conceitos bastante interessantes que nós, espíritas, deveríamos aprofundar dentro do que o espírito de verdade nos convidou a instruir, a nos instruir a preservação do meio ambiente, a conservação do nosso lar e fazer isso de uma forma justa, dentro da sociedade onde todas as pessoas possam ter atendidas as suas necessidades básicas para poder pensar em outras coisas além do sustento diário. e aí vem a outra porta importantíssima da doutrina espírita que nos ensina lá no livro dos espíritos, livro terceiro dos espíritos, as leis morais, lei do trabalho, lei de conservação, lei de sociedade, lei do progresso e a mais que reúne todas a lei de justiça, amor e caridade. Kardec colocou essas leis de forma didática para a gente poder entender melhor, porém, todas elas estão interconectadas entre si. Então, se a gente entender essas leis e por isso nos centros espíritas nós deveríamos fazer mais estudos sobre as leis morais, porque as leis morais são as leis que rellen o nosso relacionamento com os outros seres humanos encarnados ou desencarnados, com as outras especies que estão convivendo conosco aqui no planeta, seriam especies vegetais ou animais e nosso relacionamento com Deus. Então, se essas são as regras do nosso relacionamento, nós deveríamos aprofundar esse estudo, porque se sabemos as regras, vamos tentar agir dentro desses parâmetros. E temos a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito. Então, a doutrina espírita nos brinda uma visão muito mais ampla de por que e a sustentabilidade deveria ser um modelo e num mundo de regeneração, esse vai ser um modelo que vai ser utilizado para a estruturação, a organização da sociedade no planeta. E aqui, elaboramos este modelo conceitual para mostrar a ligação que existe entre os pilares do modelo de desenvolvimento sustentável e as leis morais que Allan Kardec colocou no livro dos espíritos. Leis morais que vimos, lei de progresso, de trabalho, lei de conservação, lei de destruição, reprodução, e as leis de igualdade, sociedade, liberdade, justiça, amor e caridade. E vemos também os pilares do modelo de desenvolvimento sustentável, o pilar da justiça social, o pilar da prosperidade econômica e o pilar da preservação do meio ambiente. Então, cada um desses pilares do modelo de desenvolvimento sustentável tem um fundamento teórico dentro do que Allan Kardec colocou lá no livro dos espíritos. Para esse pilar da preservação do meio ambiente, as leis de conservação, de destruição, de reprodução explicam por que nós, espíritas, devemos trabalhar em todas aquelas projetos de conservação, de preservação do meio ambiente, em nossos hábitos, em nossos costumes, por que é importante essa preservação. Con relação à prosperidade econômica, as leis do progresso e do trabalho nos dão o sustento teórico para entender como atingir a prosperidade econômica através do trabalho, seja remunerado ou seja voluntário e como através disso vamos progredindo progredindo, crescendo, aprendendo mais, instruindo cada vez mais e isso vai trazer prosperidade econômica. E se queremos ter justiça social, é importantíssimo que dentro da sociedade podamos implementar as leis que permitem uma maior igualdade entre os seres humanos, que estabeleçam uma melhor sociedade com liberdade e onde o comum seja as práticas de justiça, de amor e caridade. Então, a pergunta é o que os espíritos têm a ver com isso? Será que tem alguma relação? Será que temos algum dever? Eu acredito que faz parte da nossa missão como vimos no começo que Allan Kardec nos ensina nos livros espíritas instruir os homens? Nós temos que aprender sobre estes conceitos e ver a relação íntima que existe entre essas leis morais e os princípios do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade. E aí, por exemplo, trazemos uma obra muito importante do espírito de Manor através da psicografia de Chico Xavier chama Compaixão. foi psicografada em 1993, um ano depois da Eco 92 que aconteceu no Rio de Janeiro, uma das maiores conferências sobre o meio ambiente e desenvolvimento do planeta que aconteceu lá no Rio de Janeiro. E é um livro pequeno, mas muito interessante. e, por exemplo, diz o seguinte, compadece-te da terra e ela produz o pão que te sustenta. Não lhe poluas a grandeza nem a deixes maltratada. Nós temos que exercitar a compaixão com o nosso planeta, com o nosso lar, porque ela produz o nosso sustento. não podemos ou não deveríamos poluir a grandeza, a maravilha que é este planeta. A terra, o solo, por exemplo, aqui no Brasil tem, o solo do Brasil é tão bom que em qualquer lugar que você bota uma semente cresce, mas com tanta poluissão estamos cada dia diminuindo essa possibilidade. Nem até deixes maltratadas. E continua, compadece-te da mata. Por exemplo, nós estamos aqui no bioma da mata atlântica, Ubatuba, San José, toda essa área, fazemos parte desse bioma muito importante. E diz o espírito de Mano, não lhe ateias fogo inútil. E temos visto as queimadas lá na floresta amazônica, que estão acontecendo cada vez com mais frequência. espírito de Mano fala do oxigênio que respiras. Parte do oxigênio vem das florestas, outra parte vem dos oceanos. Então, o nível de chuvas aqui no sudeste do Brasil depende muito da floresta amazônica. E tem os rios voadores que trazem a humedade lá do norte para o sudeste do país. Então, olha, desde 1993 o espírito de Mano já nos advertia sobre esses temas. E continua no capítulo 6, compadece-te dos animais. Eles te auxiliam a viver. Abelha faz o mel, a vaca o fertilizante. E nós estamos pouco a pouco levando à extinção muitos animais, muitas espécies, animais e vegetais. E nós dependemos e como fala espírito de Mano, essas especies nos auxiliam, nos auxiliam para viver, para sobreviver, porque eles producen vários alimentos que são importantes para o manjo. Ele se refere a abelha, mas nós temos as abelhas, temos outros insectos que são polinizadores. 70% dos alimentos que nós consumimos, podemos consumirlos por causa da polinização de vários destes insectos. Então, eles nos auxiliam, nos ajudam a viver e por isso é importante esse pilar da conservação do meio ambiente. Se estudamos as leis da conservação, da destruição, da reprodução, podemos entender estes conceitos por que é importante conservar o meio ambiente. E aí, Kardec adiciona outro elemento importante dentro desse processo para o nosso entendimento dos princípios de sustentabilidade, que é a educação moral. E Kardec define bem a espiritualidade superior. A educação moral consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos porque é a educação e o conjunto de hábitos adquiridos. Se nós queremos continuar crescendo espiritualmente, nós temos que modificar alguns dos nossos hábitos, alguns dos nossos comportamentos, vários das nossas crenças para alinharmos com os conhecimentos das leis divinas que Allan Kardec colocou lá no livro dos espíritos. Então, precisamos a mudança em vários dos nossos hábitos. Tem muitas coisas que a gente faz, aprendemos assim, de crianças, aprendemos dentro da sociedade e achamos que é normal, mas na medida que vamos estudando, vamos aprendendo, entendemos que é importante e isso faz parte da educação moral, a mudança dos nossos hábitos. E a mudança dos hábitos tem que acontecer em três esferas. Individual, cada um de nós, mudar vários dos nossos hábitos, na esfera da comunidade da qual nos formamos parte, e uma terceira esfera de mudança de hábitos é no ámbito, das políticas públicas. Nós podemos mudar individualmente e isso vai contribuir. Podemos ajudar a mudar dentro de uma comunidade importantíssima, mas mudando as políticas públicas, vamos atingir um conglomerado de pessoas ainda maior para que estes principios de sustentabilidade e estes principios das leis morais sejam aplicados para todos aqui nos que estamos encarnados. vamos mencionar alguns hábitos individuais que deveríamos refletir para a gente mudar se não estamos fazendo isso. Primeiro, o conhecimento de si mesmo, recomendação ao lado do Espírito de Santo Agostinho, na pergunta 919 do Espírito, o meio prático mais eficaz para progredir é o conhecimento de si mesmo, saber o que estamos fazendo, quais são meus hábitos, às vezes fazer umas coisas automáticas, não sabemos porque não paramos para nos conhecer, como reagimos em determinados momentos, o que fazemos, então, dedicar um pouco mais de tempo e esta época da pandemia tem servido para várias pessoas, dedicar um pouco mais de tempo para o conhecimento de si mesmo, mas deveria ser uma prática, cuidar do nosso corpo, outro ensinamento, o plano do Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do Espírito, temos que instruirnos, aprender mais, conhecer mais, mas temos que cuidar do nosso corpo, que é o instrumento divino que temos na existência para continuar crescendo espiritualmente. como nos alimentando melhor e sabemos muitos dos alimentos são produzidos com o uso excesivo de agrotóxicos que tem residuos que depois nós consumimos, temos que procurar fontes de alimentação mais naturais, orgânica, que não contém nada desses poluentes que podem afetar à nossa saúde. Cuidar do nosso corpo, cuidar através do exercício físico, nosso corpo está diseñado para um movimento, então deveríamos estar físicamente com mais frequência. Outra mudança é o uso eficiente dos recursos, da água, da energia, dos alimentos, usar de forma mais eficiente. Há muito desperdício, às vezes a pessoa toma baño e fica aí jogando água, sai de um lugar, deixa de ligado todo, então é uma mudança que deveríamos fazer para nos alinhar com os princípios de sustentabilidade. usar energia renovável. Já temos a tecnologia, temos o conhecimento, energia solar, energia eólica, energia geotérmica, para gerar a energia que nós precisamos para toda a sociedade. Só que existem interesses de certos grupos para manter o uso ou alinhar de energia através de fontes de combustíveis fósseis. Então, por exemplo, na obra social, da qual faço parte, nós já instalamos 56 painéis fotovoltaicos que estamos gerando 35% da energia que nós consumimos e nosso objetivo é em 2, 3 anos sermos autosuficientes com a energia solar. Deberíamos mudar um hábito e nos alfabetizar nas questões ambientais. Agora as crianças recebem muita mais informação nesta área. Nós, dada de uma edade um pouco mais avançada, nós não tivemos essa oportunidade. Então, é um momento para mudar nossos hábitos, procurar informações nessa área e nos alfabetizar, ou seja, conhecer um pouco mais. Votar de uma forma mais consciente para escolher as pessoas, não porque é obrigatório, por exemplo, é obrigatório o voto. Muitos países não é obrigatório e o pessoal não leva muito a sério. Então, mas as pessoas que são eleitas, muitas vezes têm seus interesses particulares que não são os interesses da sociedade. Então, deveríamos ser mais conscientes com o nosso voto. deveríamos educar os nossos pensamentos na prece, na meditação, na leitura de bons livros, nos estudos, como o Mário mencionou no começo, estudo do evangelho, estudo do o Céu do Inferno, estudo de várias obras espíritas, isso nos traz ideias diferentes que nos vão permitir mudar os nossos hábitos. Evitar o desperdício, especialmente de alimentos. As Nações Unidas estimam que um terço de todos os alimentos produzidos são desperdizados. quantos dos alimentos que nós compramos nós jogamos fora. É um estado que deveríamos avaliar. E consumir de uma forma mais consciente. Enquanto estivermos encarnados, vamos precisar consumir alimentos, roupa, um lugar onde morar, mas existe uma diferença entre consumo e consumir. Consumo é para atender as necessidades básicas e consumir é para atender os desejos que são infinitos. Então, vem, outro ensinamento da doutrina espírita que contribui com este tema da sustentabilidade. Necessário ou superfluo? Será que isso que eu preciso atende uma necessidade básica minha ou é para atender minha validade, meus desejos? para me comparar, para sentir-me melhor comparado com os outros. E aqui tem seis perguntas básicas que foram desenvolvidas pelo Instituto ACATU aqui de São Paulo. As seis perguntas do consumo consciente. Quando precisamos, achamos que precisamos algo, deveríamos nos perguntar por que comprar isso? realmente precisa isso? Qual é o objetivo? E se a resposta é preciso realmente? O que comprar? De várias possibilidades que poden atender essa necessidade que eu deveria comprar? Como comprar? E a questão de educação financeira é super importante para saber como fazer da melhor forma possível. De quem comprar? Às vezes pensamos isso que encontro está bem barato. Vou comprar isso. Provavelmente a qualidade não seja muito boa. Provavelmente venha de um país que usa trabalho infantil, trabalho escravo e ou foi de contrabando. não paga impostos. Tudo isso, se nos apoiamos isso, compramos, estamos apoiando de forma indireta o trabalho escravo, o trabalho infantil ou atividades que infringem as leis humanas, também as leis divinas. De quem comprar? Como vou usar isso? Para que possa usar durante todo o período de vida que o fabricante estima para dar maior uso durante mais tempo? E depois, quando já terminar de usar, como vou descartar? Dar a destinação correta para isso. E isso nos vai permitir que se não precisamos algo que realmente é necessário, façamos essas perguntas. se não podemos responder a primeira, realmente é algo superfluo. E aí essa linha, como dizem os espíritos, é uma linha muito tenue entre o que é necessário e é superfluo, como nos ensina Kardec no livro dos espíritos. Segunda esfera, a mudança de hábitos na comunidade. Por exemplo, dentro do meio espírita, nós temos muitas publicações, folietos, mensagens, livros. Seria importante fazer essas publicações em papel, pelo menos que seja reciclada. Por meio electrónico, agora está se difundindo ainda mais, mas ainda existem muitas publicações em papel, papel reciclado. Importante, por exemplo, o último livro que escrevi, que chama Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável, demoramos seis meses com a editora, na negociação, porque eles queriam publicar em papel normal, virgem, e eu coloquei como uma condição que fosse em papel reciclado. E demoramos seis meses até chegar a um acordo de que fosse em papel reciclado. E nós, já existe a tecnologia disponível para fazer isso, deveríamos mudar esse hábito dentro dos centros espíritas. Deberíamos também fazer mais cursos, oficinas e palestras sobre esses temas relacionados com as leis morais que estão íntimamente relacionadas com os princípios de sustentabilidade. Este ano estava programado no encontro das famílias de aí em Novatuba em maio ia acontecer e íamos fazer uma oficina na parte ambiental. Bom, esperamos fazer em outro momento, mas deveríamos tratar com mais frequência esses temas nos centros espíritas. E aí vem outro hábito dentro de muitos centros espíritas, os copos plásticos descartáveis para oferecer água fluidificada às pessoas que chegam aos centros espíritus. E se lhe é um descarte bastante considerable deste material plástico. O que fazer? Cada centro tem que avaliar e ver se usa outro meio vidro, metal. Existem várias opções disponíveis para evitar a geração de copos plásticos descartáveis. A compostagem tem várias instituições espíritas e não espíritas que geram muito resíduo orgânico, as folhas, as cascas, que é um material riquíssimo para a produção de adubo que volta à terra. Lei de conservação através da leite da destruição. A compostagem não é destruição de um material para voltar os nutrientes básicos para a terra. Então, promover mais essas ações de compostagem. Produção local de alimentos. Muitos supermercados, você vê produtos que vêm lá de muito longe e muitos fora da época sempre estão presentes. Nós deveríamos procurar mais os produtores locais de alimentos, alimentos mais frescos, e virar um transporte menor, um impacto ambiental menor porque vai a gerar menos gases de efeito estufa. Procurar um transporte mais sustentável. aí no Batuba, por exemplo, eu vejo bastantes pessoas que usam bicicleta, excelente. Em outros lugares estão instalando algumas vías para transporte de bicicleta. Agora temos caos elétricos. Van nesse direção e algo que vai mudar em toda a comunidade. A coleta de água e chuva. No sei, por exemplo, para os vasos sanitarios, não precisamos colocar água potável. É um desperdício. Se utilizamos água de chuva, podemos atender essa necessidade. E isso deve ser parte do trabalho na comunidade. E o uso de energias renováveis nas instituições. Como mencionado anteriormente, na obra social, temos isso, estamos avaliando a posibilidade de instalarnos alguns pães fotovoltaicos no sento espírita, no divina mestre. É preciso essa mudança de hábitos a nível da comunidade, das instituições espíritas, por exemplo. E vem a terceira esfera, que é mudança nas políticas públicas. a sociedade vem trabalhando já faz um tempo sobre isso e em 2015 foi definida a agenda 2030 de desenvolvimento sustentável, onde foram acordados e aprobados por 192 países da organização das Unas as Unidas os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que eles procuram resolver esses problemas que nós temos gerado, por exemplo, erradicação da pobreza, erradicação da fome, saúde de qualidade, educação de qualidade, tudo isso. Existem 169 metas a partir destes 17 objetivos para procurar atingir esses objetivos nessa agenda que foi proposta até 2030. Então, isso, pouco a pouco, está permeando pelos diversos países, alguns a maior velocidade que outros, para que façam parte das leis de cada um desses países participantes da organização das Nações Unidas. Também, a grande maioria dos países assinaram o acordo do clima de París para limitarmos a nós emissores de CO2, de gás carbônico, caso do efeito estufa, num nível que a temperatura não aumentasse mais de 2 graus centígrados e já vai mais de 1,1 graus centígrados que já aumentou a temperatura e Estados Unidos, por exemplo, se retirou, saiu do acordo. Bom, vamos ver no final do ano o que vai acontecer. São poucos, dois ou três países estão fora desse acordo. Saúde pública, algo que tem que mudar em muitos países e vocês têm visto lá nos Estados Unidos, o sistema de saúde pública muito precário. o SUS aqui do Brasil é muito bom comparado com os Estados Unidos. Eu mori sete anos nos Estados Unidos e vi de perto esse sistema de saúde e aqui já no Brasil já há mais de 20 anos e aqui é muito melhor esse sistema. Lógico, precisa melhorar ainda mais, atingir mais, melhorar a qualidade em vários lugares do país, mas essa é uma mudança que deve acontecer e em um mundo de regeneração todo mundo deve ter acesso a isso e nós, a nossa geração, nós estamos construindo as bases desse mundo de regeneração. Deve existir e a pandemia nos está mostrando a importância de uma agenda mínima para a população do planeta para que possam atender as suas necessidades básicas ou as nossas necessidades básicas. E esse é um tema que está sendo discutido no Brasil e em muitos países como implementar uma política pública que possa dar isso para a sociedade lógico com alguns deveres por parte dos habitantes de cada um desses países. Existem várias convenções para alguns temas fundamentais que estão sendo trabalhados e que estão pouco a pouco chegando às políticas públicas que vão ter um efeito sobre como estamos organizados como sociedade. Existe a convenção sobre biodiversidade biológica, a convenção sobre o direito do mar. Por isso precisamos fortalecer as organizações multilaterais como Organização das Nações Unidas e tantas outras que trabalham para procurar que a sociedade e que as diferentes sociedades do mundo trabalhem com objetivos comuns como esses que foram estabelecidos na lenda 2030. então nós temos que ir na direção de uma economia regenerativa e a professora Kaye Rewell da Universidade de Oxford nesta obra super importante que toca muitos pontos que tem uma congruência muito grande com as leis morais nessa obra se chama economia donut uma alternativa ao crescimento a qualquer custo diz o seguinte essa economia regenerativa e lembra nós estamos falando do mundo da regeneração que estamos construindo vamos nessa direção então a economia deve ser regenerativa é aquela em que todas as pessoas se tornem participantes plenas o que não está acontecendo há muita na boa parte da população que não está participando da economia no mundo participantes plenas na regeneração dos ciclos geradores de vida da terra nós temos que trabalhar na regeneração desses ciclos não na degeneração dos ciclos que o que está acontecendo atualmente com o ciclo da água o ciclo do fósforo o ciclo do interleno nós temos que trabalhar na regeneração desses ciclos para que prosperemos dentro dos limites planetários olha a visão sobre essa como vai ser a economia nesse caminho para o mundo da regeneração e é para participação plena de todos os que estamos aqui encarnados lembram temos que melhorar as nossas instituições é parte da nossa missão e essas instituições relacionadas com a economia é parte do que tem que ser mudado que tem que ser reformado nessa missão da regeneração e por isso como conclui este conservacionista de Senegal diz no final só conservaremos aquilo que amamos só amaremos aquilo que compreendermos e só compreenderemos aquilo que nos ensinaram por isso é importante a instruição instruir os homens que falam os espíritos instruir-vos o que falam o espírito da verdade porque na medida desculpa na medida que a gente aprenda conhece na medida que mais aprendamos vamos compreender melhor e na medida que mais compreendemos vamos amar que é o primeiro ensinamento e na medida que amamos vamos conservar melhor o nosso ambiente físico e o ambiente das nossas relações com os outros seres humanos então para finalizar gostaria de deixar uma pergunta para nossa reflexão o que eu vou fazer para praticar mais os princípios de sustentabilidade eu como espírita eu como cidadão o que eu vou fazer vimos que a adulta espírita nos brinda os fundamentos o conhecimento para entendermos por que esses pilares da sustentabilidade são tão importantes e por que está sendo discutido esse tema a nível mundial nós podemos participar o que eu vou fazer para praticar mais esses princípios para mudar meus hábitos para contribuir na mudança dos hábitos dentro da comunidade então é uma reflexão muito importante especialmente nestes momentos que estamos vendo da pandemia e o problema da mudança climática que está atrás do nosso estado da perda de biodiversidade nós devemos aprofundar esse estudo e colocar em prática mudando vários hábitos então para concluir alguns pontos que consideramos importantes a participação social activa ajudando de uma forma mais concreta a nosso próximo melhorando as instituições das quais nós formamos parte nos alfabetizando na parte ecológica na parte espiritual estudando as leis morais um estudo mais profundo que eu que a doctrina espírita nos brinda para entendermos esses princípios usar de uma forma mais eficiente os recursos votar cobrar daqueles representantes que nós enviamos lá como vereadores como deputados como senadores nas diferentes esferas da sociedade do governo consumirmos de uma forma mais consciente e levarmos uma vida mais simples e não é falta falar muito se a gente não coloca nasções do dia a dia todos esses princípios mudar os nossos hábitos colocar em prática os princípios de sustentabilidade isso é o que vai contribuir na construção do mundo de reeneração obrigado é isso aí meu irmão muito obrigado pelas palavras pelos ensinamentos tão importantes principalmente o tocante as nossas responsabilidades com o meio ambiente obrigado Carlos que o senhor te abençoe e você eu gostaria que você falasse rapidamente dos seus livros e onde faz para adquiri-los eu tenho três livros um que chama Planeta Vida outro chama Justiça Social e outro último chama Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável os dois primeiros foram publicados pela Minas Editora e o terceiro foi publicado pela FEB a Federação Espírita Brasileira então podem conseguir na internet tem vários lugares que vendem então está certo você não tem nenhum endereço de site específico para para falar para adquirir o livro não porque está nas livrarias tem o site da Federação Espírita Brasileira tem lá diversos livros que eles têm disponível está o meu legal então mais uma vez obrigado vamos aproveitando todos nós nesse momento unidos nestes ideais de amor e fraternidade e vamos endireçando em favor aos nossos irmãos e humanidade o melhor dos nossos sentimentos em forma de vibrações de amor de fraternidade vamos direcionando os melhores sentimentos para aqueles irmãos que neste momento se encontram num leito de dor os hospitais sofrendo dessa doença ainda sem a cura que recebam de nós os melhores sentimentos de esperança de fraternidade de otimismo vamos ainda vibrando muita luz muita paz a todos aqueles que estão trabalhando para minorar a dor alheia na frente de trabalho aí nos hospitais para que continuem firmes perseverantes auxiliando da melhor forma possível vamos ainda vibrar queridos irmãos em favor daqueles que desencarnaram recentemente recebendo de nós energias de paz de esperança de tranquilidade que sejam todos amparados através dos braços amorosos do nosso divino mestre Jesus e vamos ainda vibrando por nossos governantes por aqueles que detêm o poder para que as suas decisões sejam sempre sábias soberanas coletivas afastando todo e qualquer sentimento mesquinho sentimento de corrupção ou qualquer outro que seja contrário a lei do amor e da fraternidade e vamos aproveitando também para mandar a vibração por aqueles entes queridos que já se encontram no plano espiritual porque sabemos que estaremos sempre unidos pelo amor que é um laço indissolúvel e assim terminamos essa atividade com a prece que o mestre nos ensinou pai nosso que estás nos céus santificado seja em vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis pai cair em tentação mas livra no senhor de todo o mal que assim seja graças a deus então mais uma vez agradecemos a todos os irmãos que tiveram aí conectados conosco desejamos uma boa noite e uma semana vindoura com muita saúde e muita paz boa noite também carlos que deus te abençoe e que você esteja sempre aí conosco trabalhando nesses ideais de amor e fraternidade um abraço um abraço Vamos lá.